Boa noite, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Vou cantar um hino que leva como título Ao Estrugir a Trombeta, número 469, da Arpa Cristã. Quando Angélica ou Trombeta neste mundo estrugir O meu nome ouvirei Jesus chamar Pois eu creio na promessa e que Deus o vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus chamar Passarão a terra e o mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Ó que música suave há de ser pra me ouvir O meu nome Jesus Cristo anunciar Ó que gozo vá minha alma Lá nos altos céus fluir Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus chamar Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Oswaldo Soares de Souza De Salvador, Bahia Para o VN Notícia Ative o sino para ver a notícia E inscreva no meu canal Notí » Ative o sino para ver a notícia Com parfois as minhas Do que a gente se이라고